Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma sugestão de ação educativa muito legal para vocês. Hoje nós vamos fazer uma banda musical com instrumentos improvisados. Nós vamos precisar de itens de uso comum, coisas que vocês têm em casa. Você pode utilizar panela, um potinho de plástico, garrafa, qualquer item que saia som e não quebre, porque nós vamos bater, tá bom? Quando nós tocarmos em cada item, em cada objeto, os sons vão ser diversos e as crianças vão ficar encantadas com essa diferença. A panela, olha que legal, olha o plástico, olha o escorredor de macarrão de Max. Imagina que bagunça boa que vai ser essa bandinha. Ah, nós podemos também aproveitar aqueles instrumentos musicais que nós fizemos nas ações educativas anteriores. Lembra o chocalho de grãos? Nós também vamos poder usá-lo. Lembra o reco-reco de garrafa pet? Nós também vamos utilizar. Imagina que legal, cada integrante da família vai poder pegar um instrumento e vai poder tocar com aquela música que a criança mais gosta. Para tocar esses instrumentos, vocês podem usar o cabo de uma colher, vocês podem usar uma colher de alumínio. Usem a criatividade de vocês. O importante é fazer bastante barulho, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com essa ação educativa. Gravem, tirem fotos, eu quero ver todas essas apresentações. E bom show para vocês, tá bom? Tchau, até logo.